Olá, boa tarde! Começando o radar para todo o estado do Rio Grande do Sul pelo sinal digital da TVE e também para qualquer lugar do planeta pelo aplicativo disponível na fanpage do programa Enquanto Estamos no Ar ao Vivo, das 6h30 às 7h, fanpage lá no Facebook. Ainda temos nossa reprise nas madrugadas e vale também dar uma busca pelo canal no YouTube da TVE e conferir alguns programas passados. E o programa de hoje recebe uma dupla de artistas da região da Serra Gaúcha, mas que através da sua música Alça, acho que eu escrevi esse Alça de maneira errada, mas que alça voos pelo mundo inteiro. A gente confere o som e conversa também com os guris do Projeto Coma, então bora de som. Antes a gente faz uma música, antes de qualquer coisa, né? E depois a gente conversa um pouco com a gurizada, então vamos de som com o Projeto Coma. E depois a gente conversa um pouco com o Projeto Coma. E depois a gente conversa um pouco com o Projeto Coma. E depois a gente conversa um pouco com o Projeto Coma. E depois a gente conversa um pouco com o Projeto Coma. E depois a gente conversa um pouco com o Projeto Coma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o carnaval está chegando aí falando nisso. Se tu quer fugir do ziriguidum e curtir um pouco de rock e outras cositas, mas te liga nos especiais que o Radar preparou pra ti pra esse feriado. São dois programas com a cobertura do Festival Macon dos Círculos, que aconteceu em dezembro do ano passado em Santa Maria. Tu vai poder curtir trechos das apresentações de artistas como Davi Moraes, Emicida, Porcas Borboletas e o Marcelo Frué. Tem muito mais coisa. A gente vai falando mais sobre isso no decorrer do período. Ainda tem mais um pouquinho de tempo até o feriado do carnaval. Mas o que eu ia falar lá no comeceiro é o seguinte, sobre a proximidade do carnaval e que tem gente que se prepara muito pra essa data. Se diverte e tal, mas a hora do desfile é hora séria. E o P.A. foi até uma escola de samba aqui de Porto Alegre pra ver como funciona um ensaio, como a galera se prepara pro carnaval. Confere aí. Cada dia da semana, uma escola de samba faz o seu ensaio. Esse é o momento do samba ficar na ponta da língua. A bateria sincronizada, as coreografias bem ensaiadas e até pra preparar o condicionamento físico pro dia do desfile estar tudo 100%. Os ensaios aqui me ajudam muito, né? Por isso que a gente vem nos ensaios, pra gente ficar preparado pro dia da avenida. Aqui a gente ensaia duas horas. A gente costuma ensaiar duas horas daqui, mas na avenida ali fica fácil. É uma hora só, né, que a gente faz. E daí os ensaios me ajudam muito, mas eu também tenho a preparação fora, né? Eu caminho, né? Faço academia quando der, né? E também a minha alimentação também fica regrada. Não digo que todo ano, mas durante esse período do carnaval, eu costumo me alimentar com coisas leves, beber mais águas. Isso tudo ajuda também na preparação. Aqui vem os simpatizantes, vem admiradores. Durante os ensaios, dá pra prever como é que vai ser a escola na avenida? Sim, dá. Dá pra prever pela energia que o povo te passa, pela energia que os foliões te passam, e pela energia que toda a equipe e os componentes da escola te passam. Principalmente, nessa empolgação, é que o pessoal aprende o São Benreto, que é um quesito essencial pra nós. A harmonia não é só o intérprete, também é a escola cantando. Vocês vão até a avenida ensaiar também antes do desfile? Sim, tem que ser na avenida, principalmente, né? Porque é o lugar onde a gente acontece todo o espetáculo. Então, a gente ensaia, noção do espaço, então, é muito certinho. A gente prefere ir na avenida mesmo. Além do ensaio-show, que hoje ainda tem os destaques, também, ao sábado, se faz o ensaio técnico, que é só canto com as alas, bateria, harmonia e os destaques. Neste período pré-carnaval, os ensaios nas quadras de escola de samba reúnem centenas, até milhares de pessoas. O carnaval é uma paixão, e assim como no futebol, tem pessoas que são aficionadas pela escola e participam de todos os momentos da escola, independente de ter cargo, função. O que tu mais gosta nos ensaios? É assim, porque as que eu sou imperador até morrer, os ensaios são tudo pra mim. Eu sou imperador, não mudo de escola nunca e nunca vou mudar. Coração, imperador. 23 anos aqui dentro da casa, imperador. Desde cedo, quem gosta de samba já está na quadra. Que idade tem o menino aí? Ele tem dois anos. E a bateria não está incomodando ele, pelo jeito, né? Não, ele já sambaou com a porta-bandeira, com a escola fascista, agora ele está descansando. Não incomodou. Na imperador, eles têm uma pessoa emblemática na escola, que é o seu Adão, né? Que está sempre disponível, sempre disposto para ajudar em todos os setores da escola. O presidente, ah, não, presidente, eu vou correndo. Como funciona a participação de outras escolas de samba no dia do ensaio de vocês e a participação de vocês em outras escolas de samba? Existe um convênio, um acerto entre as escolas para uma cooperação no sentido de as escolas visitarem as co-irmãs para que se tenha um aporte de público, né? Por exemplo, dividindo um ensaio com o Bambas da Ogia, com uma restinga, né? Além do público que vem normalmente na quadra da Imperadores, o público dessas escolas também vem para prestigiar. Mas na hora do desfile, a rivalidade é grande, não é? É, a rivalidade é grande, mas é aquilo, todo mundo pelo carnaval, né? Cada um defendendo a sua bandeira, mas todo mundo em prol do carnaval. É sempre torcendo para que as outras escolas também venham bem, porque o bom mesmo é ganhar quando o nível é alto, né? Nem todas as fantasias, roupas de show, enfim, elas são usadas no ensaio, né? É o suficiente a imaginação para que as coisas aconteçam bem na hora? É que, na verdade, o que se leva para o desfile é meio segredo, né? A gente já está com 80% da escola pronta, faltando três semanas. A gente perdeu esse tempo aí, que foi para nós, assim, meio complicado, uma semana sem barracão. Mas a gente vai passar por cima de tudo isso. E o que tu vê aqui no ensaio, simplesmente, é fantasias de show, né? Não, são fantasias preparadas para o desfile, até porque não tem conteúdo de enredo. E a leitura dessas fantasias são mais abstratas para as pessoas virem curtindo o ensaio. São fantasias mais leves, mais confortáveis. Mas lá no desfile, com certeza, serão muito mais carregadas e com uma leitura mais fiel ao enredo. A gente sempre tem alguma coisinha, né, que a gente faz, que a gente ensaia para a sola na hora da avenida mesmo mostrar lá. É, a gente deixa algumas coisas preparadas para o dia do desfile mesmo, né? Na avenida é só uma pequena parte do que a gente faz o ano todo, né? Mas a carta na manga a gente guarda para o desfile principal mesmo. Daí é preparação fora, é escondido para dar um grande show no dia do desfile. As escolas do Grupo Especial de Porto Alegre se apresentarão nos dias 28 e 29 de fevereiro no Complexo do Porto Seco, sexta e sábado. Mesmo com esse calor excepcional que vem fazendo em Porto Alegre, ele não tirou a empolgação dos ensaios nas quadras de escola de samba. E até chegar o carnaval, o público pode fazer um esquenta. Nas segundas tem samba na União da Vila do Iapi e Banda da Saldanha, terça Império da Zona Norte e Bambas da Orgia, quarta Imperadores do Samba e Imperatriz Dona Leopoldina, quinta Restinga e Bambas, sexta Acadêmicos de Gravataí e Império da Zona Norte, sábado na Samba Puro e no domingo na Vila Isabel. E aí, Fernanda, depois desse ensaio aí, cansa muito? Muito cansativo, ainda mais com esse calor. Ava de matar, mas o amor pela escola supera tudo. Quando a gente faz as coisas com alegria, amor, isso não cansa. É muito prazeroso. Então o cansaço não bate. A Dara vai por um rápido intervalo e logo mais tem mais música e informação de Pela TV. Já voltamos. A Dara vai por um rápido intervalo e logo mais tem mais música.